Ela mora em minha rua Iludindo meu coração Enquanto o tempo vai passando Mas vai aumentando minha solidão Enquanto o tempo vai passando Mas vai aumentando minha solidão Bye, bye Maria Você nunca ligou pra mim Eu sei que o amor não tem preço Mas eu não mereço sofrer tanto assim Bye, bye Maria Não vai ser fácil te esquecer Mas se você mudasse um dia Sei que eu voltaria para amar você Eu estou sempre esperando Deixando o tempo passar Preciso encontrar um jeito De poder lhe conquistar Com ela eu vivo sonhando Iludindo meu coração Enquanto o tempo vai passando Mas vai aumentando minha solidão Enquanto o tempo vai passando Mas vai aumentando minha solidão Bye, bye Maria Você nunca ligou pra mim Eu sei que o amor não tem preço Mas eu não mereço sofrer tanto assim Bye, bye Maria Não vai ser fácil te esquecer Mas se você mudasse um dia Sei que eu voltaria para amar você Eu sei que o amor não tem preço Legenda Adriana Zanotto